Bloquinho pro TT, 2.0, chegou a chapa viado, aperta essa porra, viaja aí ó Na onda do reverso, preta rai, perversa vai ratona, perversa Na onda do reverso eu vou pegar minha pica preta que tu nunca mais esquece Oi, só no mete, 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 mete Deixa a porra arder viado, vai Só no mete, 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 vai, 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 vai Mete, 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 mete Me dá swing, me dá swing Na sala vem macetando No banheiro macetando No meu quarto macetando Vem, vem, tá do carnaval essa, viu? Vem macetando No banheiro macetando No meu quarto macetando Viaja, ó É a Ivete que tá lançando E a chapa que vai lançando Macetando, macetando, macetando Essa virou, vubiada Vem macetando, macetando, macetando Macetando, macetando, macetando É a Ivete que tá lançando E a putaria pegando Macetando, macetando, macetando Dedo viado nesse faredão Vem macetando, macetando Macetando, macetando Macetando, macetando Vem macetando Me dá swing, me dá swing Se brotar na minha laje Tu vai tomar botadão Eu botei um aviso, véi No meu portão, cuidado com o cão Cuidado com o cão Cuidado com o cão Deixa arder, deixa arder, deixa arder Me bota cachorrão Me come cachorrão Me bota cachorrão Me come cachorrão Me come cachorrão Me bota cachorrão Me come cachorrão Me come cachorrão Alô, ítolo atualizações Filipe atualizações Tamo junto, pai Me bota cachorrão Me come cachorrão Me bota cachorrão Me dá swing, me dá swing Vai, vai, vai Esfrega a pepeca na minha pistola Rossa, rossa, rossa Esfrega a pepeca na minha Apronte paredão Alcione paredão Rossa, rossa, rossa Esfrega a pepeca na minha pistola Essa porra vai bater, viado Esfrega a pepeca na minha pistola Rossa, rossa, rossa Esfrega a pepeca na minha pistola Rossa, rossa, rossa Esfrega a pepeca na minha pistola Rossa, rossa, rossa Esfrega a pepeca na minha Me dá swing, me dá swing, vai Calma, pai Você é original Calma, pai Você é original Cortando de giro Raspando o asfalto Desde o viado Quem tá passando é a tropa do 244 Quem tá passando é a tropa do 244 Comendo xerega Raspando o asfalto Chegou a chapa, viado Me dá swing, vai O Rick Bess Pode ser em camisinha O Rantaro Pode ser em camisinha, vai Pode ser a caninha, pode Pode ser a caninha Pode ser a caninha, pode Pode ser a caninha, vai Pode ser a caninha, pode Pode ser a caninha Alô, tio Drama Pode ser a caninha, pode ser a caninha Vem a Janinha, vem a Janinha Putaria Eu gosto de sexo, eu quero transar Eu gosto de sexo, eu quero transar Eu gosto de sexo, eu quero transar Ai, ai, eu quero transar Ai, ai, ai Eu quero transar Eu quero transar Ai, ai, eu quero transar Ai, ai, eu quero transar Ai, ai, eu quero transar Ai, ai 071992212255 Sacra Produções Ligue o contrato Chegou a chapa, viado Sous-titrage ST' 501 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri